De volta aqui do VDR, o programa é experiência completa, muito obrigado pela sua audiência. Vá lá no meu canal do YouTube, youtube.com.br danilo que chama a atenção e inaugurar ambulâncias! Ambulâncias inauguradas! O SUS recebeu ambulâncias, bora ver como é que foi a entrega. Foram entregues hoje pelo governo do estado cinco ambulâncias que vão para três municípios maranhenses e também a rede ConectaSUS. Para dar mais detalhes sobre esse assunto, nós conversamos agora com o secretário de saúde do estado, que vai dar mais detalhes sobre o que é esse sistema Rede ConectaSUS, primeiramente. A Rede ConectaSUS é o futuro, é o século XXI para a Secretaria de Estado de Saúde. A gente vai permitir, em tempo real, observar 48 indicadores de saúde. Isso é o terceiro estado do país a fazer. A gente está se fiando no modelo que já deu muito certo em outros estados e que vai permitir maior eficiência na gestão. Por exemplo, dados de mortalidade infantil, que eu teria que acessar o indicador do Ministério da Saúde. Hoje eu tenho apenas dados de 2016. Eu preciso ter isso em tempo real até para saber do acerto ou do equívoco da política de saúde e poder corrigi-la. Então, o ConectaSUS traz o futuro, permite, a princípio, 48 indicadores de saúde. A gente vai avançar mais para ter mais indicadores de saúde, para que a gente possa, então, fazer a correção em tempo real da política pública. Hoje também foram entregues cinco ambulâncias que vão para três municípios do estado. Duas para Colinas, duas para Coroatá e uma para a cidade de Imperatriz, no sul do estado. A gente continua reforçando nossa rede sanitária, nossa rede de ambulâncias, que infelizmente estava muito sucateada. Com essas, já são mais de 160 ambulâncias adquiridas pelo governo do estado nos últimos três anos. Então, a gente continua fazendo a entrega. Agora, ambulâncias novas, seguras, para fazer o transporte adequado e correto dos nossos pacientes. Muito obrigada pela entrevista. Elenalva Cardoso, de volta ao estúdio. Obrigado, Elenalva. E sabe quem está em processo de lacração? São as urnas, não é o Cláudio Carvalho, não, que é o meu entrevistado daqui a pouco. Elas estão sendo preparadas para o segundo turno. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão reiniciou o processo de preparação das urnas eletrônicas para o pleito. O segundo turno que acontece no próximo dia 28 deste mês. No Maranhão, a situação é bem simples. Haverá apenas eleição para presidente. A escolha é apenas por um ou outro dos dois candidatos que estão concorrendo ainda à presidência da República. Diferente de alguns outros estados que ainda vão passar pelo processo de escolha de governadores. O Maranhão tem um caso especial. Maranhão vai ter, nesse mesmo dia, além da escolha para presidente, lá no município de Bacabal, a escolha do novo prefeito da cidade em uma eleição suplementar que acontece por lá. Nas urnas de Bacabal também estão sendo passadas para as urnas as informações referentes ao pleito municipal de Bacabal, no caso, para a disputa do cargo de prefeito. Então, todas as informações referentes a candidatos, coligações que vão disputar a eleição municipal de Bacabal também vão ser inseridas nas urnas de Bacabal nesse momento. Agora nós vamos falar sobre a geração de mídia de uma forma geral, porque ela aconteceu na manhã de hoje, entre as 8 horas da manhã e foi iniciada. Encerrou agora, encerrando agora por volta de uma hora da tarde, essa geração de mídia. Ela é bem mais simples do que aconteceu no primeiro turno. O número de informações que eu tenho que jogar na urna é muito pequeno. Então, dessa vez, nós estamos apenas gerando a mídia de resultado com essas informações que vão ser passadas para a urna a partir do procedimento de carga e lacre das urnas, que é um procedimento também bem mais simples e bem mais rápido agora para o segundo turno. Encerrada a etapa de geração de mídias, passa-se para a etapa seguinte, que é a carga e lacre das urnas. Aqui em São Luís serão três dias para realizar essa segunda etapa. No dia 19, acontece a carga e lacre das urnas da primeira e octagésima nonas zonas. No dia 22, da décima e septuagésima sextas zonas. E no dia 24, da segunda e terceira zonas. João Carvalho Júnior para o Voz das Ruas. Obrigado, João Carvalho. E eu tenho certeza que você pensa no banho da sua família todos os dias. O que fazer para viver melhor? Você sabe que é fundamental para garantir isso? Saúde, é claro. Por isso, há 25 anos o OpVida investe em modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta. Além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia, é claro. De qualidade sempre que a sua família precisar. E o valor é muito acessível, viu? Porque hoje o OpVida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, priorizando o atendimento humanizado e atencioso. Ligue agora e fale com o atendente no 3217-3402, porque assim você garante o bem mais importante para a sua família. Uma vida plena! OpVida faz bem para você. E vem aí, gente, o horário eleitoral está no ponto? E agora não? Tem o Instituto VDR que você vai ver agora com uma dúvida com relação a um negócio que o candidato aí que propôs para mudar até o WhatsApp. Será que isso tem futuro para o povo? Coloca aí! Hoje em dia as pessoas não ligam muito para as outras, não. Preferem enviar mensagem, principalmente encaminhar as mensagens. Não é, Danilo? Não é, Danilo Fichardo. Só que o WhatsApp acabou fazendo com que o encaminhamento de mensagem fique limitado a somente 20 por pessoa. Explicando direitinho, né? Uma pessoa, se for encaminhar uma mensagem, só pode caminhar para 20 contatos. Essa medida do WhatsApp foi para poder conter, barrar a onda de fake news. Só que na última sexta-feira, dia 12, o candidato Jair Bolsonaro disse que se eleito for, ele vai dar um jeito de reverter essa situação para que as pessoas possam mandar uma única mensagem, encaminhar uma única mensagem para quantos contatos ela quiser. Mas será que essa proposta é útil? É isso que nós queremos saber da população. É isso que nós vamos ouvir. Eu acho que não vale para nada isso aí. É uma coisa assim que não vai trazer nenhuma diferença para nossas vidas, porque enquanto a nossa consciência, enquanto a gente não filtrar as ideias que vêm via internet, nenhuma intervenção do Estado, das polícias, nada disso vai fazer efeito, porque a nossa consciência, o nosso poder de decisão é que vai dar a palavra final dentro disso aí. Sim, porque várias pessoas também usam até mesmo baralho de trabalho, ou seja, por exemplo, um gerente foi mandar para seus colaboradores, como que ele vai se limitar até que mandar isso já está perdendo tempo? E tempo é o quê? Tempo é dinheiro. E isso, com certeza, para mim, eu acho que foi uma coisa que não foi muito boa. Não, porque não tem nada a ver com uma proposta de governo. É, talvez sim, né? Pela conta, às vezes, que tem muitas pessoas no WhatsApp, né, que não estão utilizando serviço assim, por exemplo, para encaminhar uma mensagem mesmo do bem, né, alguma coisa assim boa, né? Só para encerrar? Vamos lá, gente, o horário eleitoral vai agora. Vai, bota aí, depois eu comento. Tchau, tchau.